Música Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas! Jogador do Vasco é flagrado em festa com aglomeração. Alexandre Pácido dá entrevista ao Atenção Vascaíno e dá informações sobre Marcelo Cabo e sobre reforços. Vamos que vamos! Música Um time que mostra não ter vontade de jogar em campo e para os jogadores e o técnico, o time está jogando legal e eu não preciso ser idade, eu não. Você pode pegar da série A até a série D. Me fala um time que joga com a vontade que o Vasco tem, que é vontade nenhuma. Não tem nenhum, infelizmente. E o Alexandre Pácido esteve dando entrevista e falando a respeito dele com Marcelo Cabo e também sobre reforços. Acompanha comigo. Abre aspas para Marcelo, para Alexandre Pácido. A relação do Cabo comigo com o presidente e com os jogadores é saudável. Não tem jogador aqui que mina o trabalho do treinador. Os jogadores confiam no Marcelo Cabo. Eles buscam em conjunto por soluções. A gente não quer mais só a performance seja boa. Isso só não basta. Queremos resultados positivos. Temos a necessidade de pontuar e acreditamos no Marcelo. No domingo é jogo-chave para mostrar como será o nosso campeonato daqui para frente. É o que a torcida espera. Porque cá entre nós, essa torcida, Alexandre Pácido, que ama o Vasco, já está cansando de esperar. Porque o Carioca, o Vasco lá embaixo. Vamos ser sinceros. Usamos como laboratório quantas vezes eu falei que beleza, mas foi tudo por água abaixo. Eu não consigo acreditar que um time que estava apresentando uma parte do outro, a gente via ali um elenco legal e do nada foi desmoronando, desmoronando, desmoronando. E hoje a gente vê isso em campo. E, pelo que a gente vê, eu já tinha lançado um vídeo antes até da entrevista de Alexandre Pássaro com a galera do Informa Vasco falando que não teria demissão e se confirmou mesmo com o Alexandre Pássaro. Ou seja, Marcelo Cabo tem confiança. Queria que vocês deixassem no comentário. Comente sobre isso. Quero convidar vocês a conhecer o OneFootball. Para quem não conhece o OneFootball, é o maior e mais completo aplicativo de futebol do mundo. Ele te mantém informado da Eurocopa, que está bombando com os jogões. Então, baixa o OneFootball para Andoide e para OS. E, principalmente, fica sabendo em tempo real de tudo o que acontece no nosso Vasco. E Alexandre Pássaro continuou, ao ser perguntado de reforços, ele esteve dizendo o seguinte, abre aspas. O Vasco não vai destruir e reconstruir um time nesse momento da temporada. Era o que era feito com os jogadores chegando a todo momento. Mesmo com carências, o Vasco tem uma equipe com condições de fazer mais do que tem feito. Os times que ganharam da gente tinham mais carências do que esse elenco aqui. Isso frustra. Antes de achar que a solução está fora do clube, temos que cobrar internamente. A mim e ao Marcelo. Precisamos de melhores resultados. Estamos atentos ao mercado. Atualmente, a janela está fechada e só podemos contratar atletas da Série A ou B, com seis jogos no máximo. Em agosto, o leque fica melhor. Não vamos esperar agosto para se mexer. Estamos no cobramos aqui dentro. Temos de resolver a performance e o resultado que não está sendo entregue para depois agregar algo. E não ao contrário. Ou seja, queridos, pelo que a gente percebe, agosto ou se sobrar alguém de Série A ou Série B. A realidade, queridos, é que eu fico com medo. Porque quantas vezes nós cobramos o mazuco aqui e o Alexandre Pássaro vai ali caminhando a passos muito lentos, parecendo o mazuco. A realidade, Alexandre, é que o Vasco tem pressa, cara. O Vasco não está apresentando um bom futebol, não. E a torcida vai continuar cobrando. E eu espero, queridos, que isso se cumpra no domingo, que o time apresente um bom futebol. Porque, olha, o jogo sonolento, o Alexandre Pássaro e o Marcelo Cabo ninguém suportam mais. E a pressão, ela só aumenta. E você vendo a declaração de Pássaro, eu entendo. Ia chegando o jogador. Mas ninguém está querendo qualquer jogador, Alexandre. A gente está cansado de refugar o time. A gente está cansado de jogador que vem sem compromisso para o time. E, infelizmente, você mesmo já trouxe jogadores que estão se mostrando assim. Dá dó de ver isso. Mas a gente quer jogador que vai chegar e vai vestir essa camisa e vai honrar essa camisa. Que vai jogar bola. O torcedor quer isso. O torcedor não quer ver mais esse time lento em campo, não. Pode perguntar a qualquer torcedor o que ele quer. E eu quero ver nos comentários a galera participando. Olha, meus amigos, eu não paro por aqui. Eu quero que vocês acompanhem esse aqui comigo. Conheceram o jogador? Sim, Michel. Que foi poupado no último jogo por desgaste. Olha, queridos, o Vasco merece mais responsabilidade. E outra coisa, o jogador estava numa festa, com a aglomeração, vocês viram, lotado, e sem máscara. E ele pediu desculpas. Deixou um vídeo confirmando que era ele nas suas redes sociais. Confere comigo. Fala pessoal, agora são mais de uma hora da manhã. Fui acordado com essas notícias desse meu vídeo, que realmente sou eu. É um vídeo de mais cedo. Hoje, depois do treino, eu peguei a minha esposa, que está aqui do meu lado, e a minha filha. E fui para a minha sogra, fui para a minha comunidade, onde eu nasci e fui criado, deixar a minha filha para passar o final de semana. E lá eu fui assistir um jogo amador do primo da minha esposa, onde ele ia jogar. E ali tinha muitas pessoas. Realmente, eu estava sem máscara do vídeo, no meio da aglomeração. Assumo o meu erro. A gente sabe do risco. Mesmo eu tendo anticorpos, já. Mesmo não fazendo mais o protocolo da CBF, de fazer os testes, por ter os anticorpos. Mas eu corro o risco de transmitir para outras pessoas. A gente sabe do momento que a gente está passando. E aqui eu estou passando para pedir desculpa. Pedir desculpa ao Vasco da Gama. Pedir desculpa à torcida do Vasco. E assumir o meu erro. Estou disposto a receber qualquer tipo de punição por parte do Vasco. Eu sou homem para assumir isso e receber. É isso aí, queridos. Olha, ele mesmo se põe para diretoria fazer o que achar melhor. Mas ele fala algumas coisas que ficam no ar. Ele tem anticorpos. Mas olha, ele mesmo confirma logo à frente. Ele pode estar passando para outros. Essa pandemia requer, sim, muita responsabilidade de cada um. E não é momento de se aglomerar. A gente sabe. E ainda mais um jogador profissional e que joga no Vasco. É isso que eu penso muito. A gente não vive um momento legal e ainda foi numa festa de comemoração e tudo mais que ele esteve explicando. Gostaria da participação de vocês nisso, queridos. Eu acho o seguinte. Ah, meu Deus. Não é momento para isso no Vasco da Gama, não. Não é momento. Estamos vivendo um momento ali que a gente percebe um elenco da forma que tem jogado. E ainda tem jogador indo fazer comemoração. E agora tem isso. A galera está ligada. Nós vimos os jogadores do Palmeiras, a torcida vigiando. E os jogadores do Vasco também com toda certeza. Se forem para a balada, eu tenho certeza. Ou festa, que seja. A torcida vai estar ali vigiando e cobrando a todo momento. Meu amigo, compartilha o nosso vídeo aí. Dê essa moral. Se inscreve. Vamos que vamos. Tchau. Tchau. Tchau.